E aí galera, tudo bem? Aqui o Redshot RJ com mais um vídeo para vocês. Neste vídeo, galera, Modern Warfare e nesse vídeo vamos pegar a gold da PKM, cara. Essa metralhadora leve aqui. Primeiro a gente vai jogar sem a tete nenhum, né? Sem acessório nenhum, porque falta agora consertar o bagulho de kill. Agora ficou show, vai dar pra trazer partidas aí pegando gold em modos normais. Como eu estou com uma rambão, cara, rambão é guerra terrestre, né, cara? É guerra terrestre, é o melhor modo, cara. Eu tenho jogado os outros modos normais e a galera tem camperado demais, tem se segurado. Guerra terrestre sai todo mundo correndo, é tanque, é explosão. Realmente é uma gameplay mais dinâmica, né? Então a gente vai jogar sem a tete. Deixa eu mostrar de novo aqui que eu já até esqueci também. Sabe que a minha memória é péssima. Temos que pegar 9 kills só, beleza. E depois a gente vai com os atetes. Deixa eu botar aqui. Tá, é esse aqui. Deixa eu ver. É esse aqui que a gente vai jogar depois, tá? Essa lente aqui pra matar os caras de longe. Um RMzinho nela fica show de bola, tá? Eu tô jogando de RPG porque demora demais pra upar as armas, pra pegar a camuflagem até dos RPGs. Aqui, ó. Pode ver que eu não tenho muita coisa. Eu jogo desde o começo com RPG e não tenho todas as camuflagens. Então, cara, você praticamente tem que namorar, casar com a arma pra poder pegar as camuflagens. E a gente vai jogar agora com a PKM, né? Que parece a Peixeneg, cara. Ela tem muita semelhança da Peixeneg. Não sei se é porque vocês sabem que os jogos utilizam nomes genéricos pras armas pra fugir do copyright, né? Vamos lá. 20 segundos. O ping tá altíssimo, hein, cara? Tá acontecendo esse problema aí de vez em quando. Você vai pesquisar a sala. Vai com o ping altíssimo. Esse ping aí dá até pra jogar. Pior é quando é 200, né? Vão lá. Esse cara ia vir. Vai vir, não? Pegar uma tarona. Ah, você fala sério, mano. Vamo lá. Eita, rapaz. Tá lotado. Se eu cair esse helicóptero aí, mano... É uma chassi, né? Vamo lá. E eu fico lento, né? Porque eu tô com a LMG, eu fico super lento. Não adianta. Vamo lá. E vamo ruxar. A gente tem que pegar 9 kills, mas vamo meter bala nesses inimigos aí. Vamo dar mole pra eles, não. O cara ali, tem tanque ali. Vamo ajudar a equipe. Cadê o tanque? Destruí o tanque. Tem um cara ali. Eita, tem um tanque ali, peraí. Vamo ver se eu consigo, mano. A traseira do tanque dá mais dano. Opa. Ah, ele fugiu, mano. Só são dois. O tanque veio como? Querendo me matar mesmo. Vamo lá. Demora demais essa animação, cara. O tanque ali. Vamo ajudar o time. Vamo ajudar o time. Ui, 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 ui. Vai, vai, vai. Foge. Acertei, desativei o tanque, pelo menos. Soltar essa munição aqui. Vamo ver. Tá vendo o cara. Nossa mãe do céu. Peraí. Ah, mentira, cara. Que mira é essa? Mira bizarra, mano. Boa. O cara mira bem, velho. O cara mira bem. Ih, o time tá sendo dominado, mano. Só volta. Tem nem um carrinho aí, não, velho. Esse carrinho podia dar respawn mais rápido, né? Nossa, eu dei respawn na base, achando que eu ia pegar eco. Matamos quanto? Dois só. Oh, valeu, mano. É o Alan. Alan tá jogando comigo, me ajudando aqui. Vamo lá. Eita miséria. Tem um cara na... Tinha um jardineiro ali, cara. Tá tenso o bagulho, hein? Tá tenso. Vambora. Essa LMG, ela é bem lenta, mas ela é bem precisa. Ela mata rápido. Ela é como se fosse a M4 das LMGs, entendeu? Ela é bem precisa, de longe, de perto. De ladinho. Qualquer posição, ela... Ela tá matando, mano. Ela demora um pouco pra começar a atirar também. Ali eu não vou conseguir matar de jeito nenhum. Vou subir aqui. Deu um tiro. Oi. Tem um outro cara aqui, eu acho. Tem. Tem outros caras aqui. Tô ouvindo o passo. Tô ouvindo o passo. Não sou doido. Eu não sou maluco. Temos que ajudar o time, mano. Cadê? Delta é nosso. Vamo no Charlie, então. Vou dar aquela recarregada. Porque vocês sabem, né? A guerra é terrestre. É muita gente, cara. Você quer inimigo, mano. Tá me cagando aqui já. Porque até recarregar... Bora. Só vamo. Bora. Tem que entrar mirado já. Vamo entrar com esses caras aqui. Vamo ver se dá bom. Eita, rapaz. Tá rolando a guerra, hein. Eu vou barrer. Tá na frente, amiguinho. Ui. Ui. Volta. O que a gente pode fazer aqui? Pegar o Charlie. Vamo pegar o Charlie. A gente ia pegar o Charlie. Tem um sniper safado lá em cima. Ó, vamo entrar nesse tanque aqui. Ah, ele dá pra ir com o Alan aqui, ó. Se liga no esquema, hein. Vou ensinar uma vez só, hein. Ó. Pula aqui. Pula aqui, ó. Só que no canal do Redinho você pega esses esquemas, hein. Mataram? Bora, 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 bora. Pegamos o Charlie. E aí? Vê se tem algum cara aqui. Não. Beleza. Ali, ó. Ali. Tá, mas time. Tem um cara aqui, mano. Atirando de pistola. Morreu? Morreu do coração. Vamo entrar aqui. Ah, véi. Mais um milímetro de segundo. Se o cara fosse um pouquinho lerdo. Não deu, cara. Deu pra puxar a mira instantaneamente, não. Toma. Segura, então. Tô meio da direita. Tá em cima ele. Tá em cima. Vamos sair aqui com o Straight to Black. Ó, se liga no outro esquema. Só aqui no canal do Red, ó. Ó, ó. Subiu. Já tô aqui em cima. Mata o noob. Sobe aqui de novo. Não tem ninguém aqui, não. Não sei se tem alguém aqui. Atirando em que aí, malado? Tá atirando em que, malado? Por aí? Estoura? Meu, como que eu quase me matei, véi? Vamo soltar esse vant aqui pra ajudar a galera? Vamo recarregar que eu vou ruxar. Pode ser muito cara aqui. Se liga que eu vou fazer, hein? Vou tentar, né? Calma. Ah, tinha muito cara ali, mas eu não vi. Eu achei que tinha pouco. Vamo sair de novo ali com o Swake. By the way. O Strike, porra, o Strike. Não morre não, o Strike. Vamo. Cuidado que os caras pegam ali. Vou pegar aqueles caras tudinho, ó. Se liga. De novo, ó. Que isso? É amigo ou inimigo isso aqui? Se fosse inimigo, eu já tava morto. Eita, vai, vai, vai. É agora, hein. Eu morri de quê, mano? Ah, tá de sacanagem. Onde o cara põe... Ih, Defcon. Pegamos a camuflagem? Pegamos já. Meu. Vamo lá. Vamo fazer o esquema assim, ó. Vamo lá. Sobe aqui. Cadê os caras? Sobe aqui. Morreu tudo. Tem um cara lá embaixo que eu já vi. Vamos ver se a gente consegue avançar aqui. Um cara ali embaixo, o outro aqui. O cara ali. Ah, ele me viu. Ele me viu. Vai, vai, vai. Ah, LMG é muito lerdo, cara. Ali é tenso, né? Porque a base dos caras é daquele lado, né? Momento tosse. Levante aliado acima, começando, protegendo o eco. Vamo lá. Pera aí. Levante inimigo acima. Levante inimigo acima. Levante. 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 Que é mais rápido, né? Por que eu vou aqui por cima? Porque aqui... É complicado de pular daqui pra lá. Vai, 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 vai. Boa. O cara por aqui. Ó. Ó, vamo. É aí que eu quero ajudar o time na brava. O que a gente vai fazer isso aqui? É o sapo. O cara atrás. Nossa, e um cara atrás é do lado do outro. Bora, time. Vamo pegar essa brava aí, time. O melhor jeito de pegar brava é por cima ali mesmo. Ah, Delta não. Vamo pegar a Delta. Pera ali. Esse cara tá onde, hein? Por que eu tirei a mira? Por que? Delta é nossa. Protegendo o B. Eu já ia falar, ué. Inimigo tomando F. Aí ele foi pra Apple. Vante aliado acima, começando varredura. Ele foi pra Apple, safado. Vou lá pegar ele. Olha como eu sou lerdo na LMG, mano. Moro um ano pra mirar, andar. Ah, que isso, velho. Por que eu tenho um milhão de gente no mapa, velho? Eles amam redinho, cara. Eu jogando de LMG, eu me sinto idoso, cara. Porque o boneco não anda. Porque o boneco não anda. Não anda nem a pau. Acho que é tiro... Tira inimigo, hein? Esse palio de paraquedas é muito alto. Ainda bem. Ah, inimigo, isso aí? Ah, vai cair agora. É mole. Que ousadia, moleque. Que ousadia. Deixa eu recarregar. 30 balas é pouco, né? Olha quanto tempo demora pra recarregar. Não dá pra rushar muito. Tá ligado? Vamos. Não é botar o Stop Bauer, mas... Ui, tomei nas costas. Agora pra saber de onde foi. Aparece aí, amiguinho. Ah, deixa pra lá. Não vou ficar te procurando, não. Sou tão lerdo que qualquer um me acerta, cara. Charly é nossa. Tô pegando a Delta. Vamos lá. Ajudar o time. Tá, vamos. Beleza, limpando a Delta. Tô ouvindo o passo aqui? Meu amiguinho. É, o dar aqui é meio complicado, hein? Vambora. Ah, pegamos 27 kills. Tá bom. Nosso time tá ótimo, mano. Olha o recoil da bichinha de longe. Olha lá em cima. Por isso que eu gosto de ficar lá em cima, cara. Aqui embaixo não tem mutação, tá ligado? Nossa, tô ouvindo muito o passo, mano. Eita, rapaz. Sei não, mas acho que vai rolar um death call, hein? Que isso, rapaz. Matando um idoso aí, andando com a LMG, parecendo uma tartaruga. Pegar a bala aqui, 200 é pouco. Vamos subir, então. Opa, muita gente aqui. É um cara ali, mano. Nossa, velho. Eu tô muito cego. É idoso mesmo, jogando. Pegando a Charlie. Vou cortar um caminho por aqui. Vou cortar um caminho por aqui. Vou cortar um caminho por aqui. Não vamos não, tá? Vamos lá. Deixa eu tirar o cara aqui. Meu Deus. Tem cara pra tudo quanto é lugar, velho. Vamos lá. Vamos limpar essa Charlie aqui. Eu vou sair daqui, porque o bagulho tá tenso. Opa. Só no parkour, mano. Ataque aéreo de precisão aliado. Ops. Essa foi nice, velho. Caraca, que balinha, moleque. Abreu a porta do Death. Mano. Abreu a porta do Death e já era, mano. Vamos lá. Vamos jogar com o Attachment. Vamos jogar com os acessórios. Seguinte, enquanto vai rolar a gameplay dos acessórios, vocês vão ver que é outra gameplay agora. Nice. Morreu ainda, caraca. A gente vai jogar com os acessórios agora. Eu vou falar pra vocês a minha dificuldade pra pegar a gold dessa arma, né? E vamos ver a gold. Eu não posso esquecer de botar a gold, né? Essa é a hora. Vamos rápido, então. Aqui, ó. Com acessórios. Vamos colocar a gold. Pegamos a última. Completão é o nome da gold. Caraca, moleque. Olha isso. Olha isso, cara. Que linda. Caraca, velho. Você é louco, mano. Muito nice. Fiquei sem palavras. Fiquei sem palavras. Vamos lá. Vamos lá. E a gente vai jogar com esses atletas aqui, ó. Cano, lente, coronha, cabo e RM. Cara, RM é muito bom pro Guerra Terrestre. Porque os caras tiram e se escondem atrás da parede e você continua atirando e o cara é deletado. Tá ligado? Então vamos lá. Vai ser outra dinâmica agora. Vai ser outra dinâmica. Vamos lá. Guerrinha Terrestre tá achando a partida. Show, show de bola, mano. Eu achei linda, hein. Coloca nos comentários aí o que vocês acharam da gold. Eu achei muito linda, cara. Podia dar zoom aqui, né, mano. Não dá pra dar zoom, não. Eu acho. Caraca, mano. Muito linda. Agora com os acessórios vai ser outra coisa. Vai ser uma matança. Então, vou falar pra vocês sobre as minhas dificuldades em pegar a gold dessa arma. Primeiro. Olha só. Ah, não aparece muito quando tá recarregando. Não aparece muito, não. Mas ela é linda, rapaz. Ó. Isso é louco. Eu achei muito complicado pegar no hipfire, né. O tiro livre. Atirando assim, ó. Porque o tiro espalha demais. Mas os outros... Foi super tranquilo. Das camuflagens que eu peguei gold até agora... Essa aqui foi a mais fácil, cara. A parte de tiro livre, de matar sem mirar... Eu rushava que nem um doido. Eu ficava rushando que nem um doente. E aí eu conseguia matar os caras no hipfire, entendeu. Vamos lá. O que a gente consegue fazer aqui agora. Já entra assim. Porque com o RM é... O tiro de que, mano. Essa arma é muito boa, véi. Eu libero os acessórios dela. Fica GG. Eu adoro ficar de camperagem naquele lugarzinho ali. Você... Você tá com o C4 ali. Tem sniper em algum lugar. O amiguinho morreu. Achei o sniper. Espera aí, amiguinho. Tá atirando no lado errado, cara. Deixa eu recarregar que eu tô com sete balas só, mano. Vou ser pros caras não rusharem. Fugiu que eu tô morto. Fugiu que eu vi um sniper ali, velho? Ui. Ah, o sniper lá embaixo, mano. Tem que rushar aqui. Nossa, olha onde tá o cara, mano. Se liga. Você é louco. Não tem nem como ver ele, mano. O cara tá disfarçado de feno ali, mano. Ah, não. Não me mata, não. Deletei. Sem vida. Não tô vendo inimigos. É difícil de enxergar. Mas enxerga é só matar. Vamos tentar entrar aqui. Essa casinha aqui é muito boa, velho. Essa casinha é muito boa porque eu faço isso aqui, ó. Boa. Morri pra um sniper do outro lado. Cara, teve uma vez que eu matei muito com essa LMG aqui. E matando todos os sniper, cara. Opa, Deus. Deixa eu fazer um negócio aqui, peraí. Vamos colocar o Stop in Power. Pra fazer um negócio aqui. Aqui, ó. Eu fiquei aqui, ó, onde eu tô. E eu matava tudo. É, só que não deu muito certo, não. Dessa vez não deu muito certo, não. Cara, ali tá difícil, mano. Vamos... Eita, tá vindo um tanque. Esse tanque vai rushar. Esse aí é maluco. Andando aí com o campo aberto. Ui, falei que o tanque ia rushar. Rushou mesmo. Bora. Tá com esse bug agora? Tem que ficar segurando... Tem que ficar selecionando toda hora o... Parada. Bora. O inimigo tá capturando o chato. Chato, que tá o inimigo chegando. Ui. Você é apoiado com essa arma aqui? Mano do céu, é muito AP. Tem o cara ali, ó. Tá atirando os amiguinhos. Olha essa aí, mano. Ele não vai aparecer. Eu vou rushar e vai aparecer. Cara, quase eu matei, velho. Quase eu matei todos. Faltou pouco. Tá difícil de rushar aqui, mano. Tá difícil isso. Vê o que a gente consegue fazer aqui de novo. Deixa eu trocar de munição aqui. Minha munição melhorada. A gente mata mais rápido os inimigos. Tem um cara ali, eu vi ele rushando. Tem um outro ali. Aí ferrou. Passe pelo banco. Lantaram. Aí ferrou. Aí tem que esperar. Eita, rapaz. Só se esconde agora. Só se esconde porque o cara pegou todos os streaks mais um pouco. Tô dentro da casa, cara. Nossa, o cara pegou até avião artilhado, mano. Ô, time. O time tá entrando em choque. Eita, rapaz. O time tá entrando em choque. Não. Morrer pra quê? Vetol, cara. Cê é louco, mano. Construíram, Vetol? Construíram. Bora, time. Vamos avançar aqui. Tem que avançar, mano. Opa, tem um sniper ali. Ah, merda. Eles pegaram a Charlie. Agora ferrou, mano. Já vão ficar camperando ali até o fim do mundo. E a gente vai perder, né? Porque... Pera aí. Vamos fazer um esquema aqui. Tentar salvar o time. Pera aí. O cara vai pegar o carro. Parece o que vai fazer. Vamos lá, mano. Dá a volta aí. O cara vai fazer, mano? Esse cara é louco. Bora salvar o time aqui. Pera aí. Bora. Pegar a Alfa. Se a gente pegar a Alfa... Esse carro aqui é melhor. Mais rápido. Outro avião artilhado. Pegar a Alfa ali. A gente pega a Alfa ali. Bora. Beleza. A gente pega a Alfa. E aí os caras nascem aqui, tá ligado? Gostei pro cara não atirar o avião artilhado aqui, mano. Bora, time. Bora, time. Acorda, moleque. Ai, ferrou. Ai, ferrou. Ferrou o boto. Tá vindo dois tanques, três tanques, quatro tanques, cinco tanques. Pera aí. É muito tanque. É muito tanque, mano. Pera aí. Não me dá ângulo pra atirar nele. É difícil. Errei, cara. Acertei. É. Eu achei que tinha matado o cara. O cara sobreviveu o tiro ainda. Então, se o time fizesse isso, pegasse um carro e fosse lá. Mas não. O time quer ficar olhando um pro outro. O time só quer matar. O time não quer pegar o spawn. Perdemos o bravo agora. Ele tanque ali, tá away, eu acho. Corre. Os caras só querem saber de matar. Vamos lá defender, então, né? Será que o time não quer pegar, vamos defender. Nossa, eu passar aqui vai ser... Tenso. Tinha um sniper lá atrás. Fiquei olhando pro sniper e não mirei direito. É. Tem muito o que fazer, não, galera. O time não... Não quer conquistar os pontos. O time só quer matar. É isso que dá. Caralho, o cara tá muito longe, né, velho. Mas eu achei a gold dela linda, cara. Eu achei a gold dessa arma aqui muito linda. Tentar correr pra cá. Vamos morrer, com certeza. É. Não tem muito o que eu fazer. Só a caveirinha lá. Os caras, sei lá, mano. Não se mexe, tá ligado? Não procura... Flanquear. Os caras só ficam de frente, batendo de frente, entendeu? Vamos lá de novo. Vamos tentar flanquear de novo. Nossa, os caras vão virar ainda. Bora. Bora, bora. Esse carro é muito ledo, velho. Acho que eles estão dominando tudo, tudo. Ia só pegar um carro e flanquear. Tá pra flanquear por aqui e por ali. Finalmente alguém vai pegar a alfa. Ah, não. O cara tá me pegando de volta. O cara lá embaixo. Perdemos a liderança. Agora, como que ele me viu? Eu não sei. O tanque lá... Ai, tá me... Ai, o tanque... Ai, trolou, né? Ai, trolou, né? O inimigo tem apple. Bora, time! Você mexe, time! Você mexe, time! Eu vou pegar a alfa de novo. A gente tá tomando alfa. A gente tá tomando alfa. A gente tá tomando alfa. Bora, 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 bora. É agora. Agora a gente pega. Isso, boa, time! Atirador de limão de alfa. Tomamos alfa. Tomamos já. Beleza que bem. Protegendo o pé. Capturamos, apple. Tinha alguém vencido. Bora. Ah, tinha um sniper maldito. Vamos tentar segurar a alfa, então. Ô, louco! Defcon? Mentira. Se botar defcon... Merece um like, hein? Tentar segurar aqui a alfa. Tinha um cara atrás. Mata aí o... Nossa, o maluco só levou uma. Vai, 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 vai. Ah, assim... Merda. O time acordou. Do nada o time acordou, mano. Acho que eles viram a minha luta lá pra pegar a alfa. Nossa, se dá defcon, mano. Eu ia rir muito, mano. É agora, mano. Sentindo a virada. Vai. Vamos pegar essa alfa. Vamos segurar ele nessa alfa aí. Boa. Nossa, mãe do céu. Tomou de algum lugar que eu não quero ver da onde. Caraca, mano. Os caras estão... Ó. Ela já sabia que eu ia aparecer ali, velho. Vou sair com o Alan aqui. Quero pegar essa alfa, mano. Vamos pra cá. Espero que ninguém me veja. Eu sou um idoso com essa... Com a energia, tem um cara ali. Bora. Linda. Vamos lá. De pouquinho em pouquinho a gente chega lá. Tem um cara aqui. Escutei o tiro. Não tem ninguém aqui no... Quem atirou, velho? Quem atirou ali? Que eu escutei um barulho. Esperando um streak. Se não, o streak cai na minha cabeça. Bora. Bora. Tem um cara ali. Boa. Boa. Ai. Nossa, mãe. Boa, time. Deixa eu descarregar logo. Vai, vai, vai. Recarrega, recarrega. Meu! Seu botam a mira um pouquinho mais pra baixo, cara! Inimigo ali, ó! Peraí, peraí, peraí! O cara tá me atrapalhando! Ui, tomei! Pega brava aqui! Vitória! Quem achou que a gente ia perder? Quem achou que a gente ia perder? Haha! Você é louco por três pontos, cara! Por três pontos! Que que é o Wilson? Olha que linda, mano! Essa gold, mano! É M4, né? Foi nerfada cinquenta mil vezes, mas continua a arma muito boa! Aí, não jogamos muito bem, mas o que importa é a vitória! A gente tá em busca da vitória e mostrar gold pra vocês! Cara, sensacional, mano! Sensacional! Vitória por três pontos aí! Merece o seu gostei! Até o próximo vídeo! Valeu, é nozes! Fui!